O Estado reclama que tinha uma dívida enorme com a União. Aqui eu faço um parênteses para criticar também a política da mesma diretora da Assembleia Legislativa, aproveitando a presença do presidente Diniz Pinheiro. A Assembleia fez uma vasta propaganda, dizendo que pagar juros de dívida, que eram dívidas altas, significava menos escola, menos saúde, fez uma vasta propaganda. Dizendo que o problema era da União, que havia um endividamento grande e juros altos. Juros feitos com o governo Azeredo. Tucano com Tucano, na época fizeram um acordo, e Minas Gerais paga até hoje esse endividamento e esse juros. A dívida já sobe de 70 bilhões. Contraditoriamente, agora pede-se mais empréstimo e a base do governo quer mais empréstimo. Aí você pergunta mais empréstimo para aqueles, para mais saúde, mais educação, ora. Mas não era o endividamento, que era menos escola, menos saúde? Olha que esquizofrenia, deputada Maria Tereza. O governo reclama de ter que pagar o empréstimo e depois pede mais empréstimo. Ah, mas os juros da Dilma são menores. Então eu pergunto, quem eram os agiotas que vocês diziam aqui, a base do governo? Os agiotas do Estado de Minas Gerais? Fernando Henrique Cardoso? Aécio Neves, que na época era o presidente da Câmara? Eles eram os agiotas que fizeram aqueles juros altíssimos? Os juros da presidenta Dilma são bondosos, né? Vocês estão atrás agora de juros da presidenta Dilma. Porque os juros de agiotas da época do PSDB, do FHC e do FMI, este vocês contraíram com voto contrário, não é isso, Antônio Júlio? Com voto contrário da bancada do PT e do PMDB nesta casa, que falaram desde o início que era incorreto fazer aquele tipo de empréstimo. Hoje reclamam do empréstimo, mas pedem mais empréstimo, mais empréstimo, mais empréstimo. A política do governo, portanto, é de pedir empréstimo.